Olá pessoas, dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Rádio da Vida, seu Rai. É a vida de hoje, o vídeo de hoje é um AF, meio rápido demais. Então o vídeo de hoje é um AF, é um fôlego filosófico, é o episódio 22 da quarta temporada de Star Wars The Clone Wars. O episódio 22 é o último episódio da quarta temporada, então eu finalizei mais uma temporada. Não fiz ainda a playlist da terceira, e nem da quarta, claro. Tô com uma preguiça do inferno de fazer playlist, eu tô com um monte de playlist pra fazer. Mas enfim, esse episódio aqui finaliza a quarta temporada, agora tem mais três só. Quinta, sexta e sétima, lembrando que a sétima, se não me engano, tem menos episódios. A quinta e sexta também é um pouco irregular, eu não lembro, eu vou descobrir. Realmente, de memória aqui, eu não lembro. Na cara de pau, eu posso sim dar uma olhada aqui, porque eu sou burro, né? Eu posso só olhar aqui e descobrir quantos episódios tem, eu sou um idiota. Então, a sexta normal, a quinta normal, a sexta é menos do normal, é metade do normal. E a sétima, ela é, aparentemente, metade do normal também. A sétima tá até meio bagunçada aqui. Então, as duas próximas temporadas, no caso, a quinta vai ser 22 episódios, se não me engano. Também, assim como a quarta, na verdade é menos dois, é 20 episódios, é dois episódios a menos. A sexta vai ter 13 episódios só, metade do normal, né? Que normalmente é 22, não chega a ser 26, né? E a sétima, se não me engano, tem 12. É que tá bagunçado aqui, não dá pra ver direito com as coisas aqui, acho que é 12. Tá meio, enfim, eu baixei de maneira equivocada isso aqui. Ele não está adequado, eu tenho que baixar essa temporada de novo, aliás, porque tá errado o que eu fiz. Tá bem errado as coisas aqui, eu tenho que baixar de novo a sétima temporada. Deixa eu ver. É, eu vou dar uma olhada depois como é que eu faço, que tá meio fora do padrão. Tá bem fora do padrão, ou, sei lá, deixa eu ver. Nossa, eu tô viajando enquanto eu tô no vídeo, né? Pera, não, tá fora do padrão mesmo, tá bem fora do padrão. Então eu tenho que ver a sétima temporada como é que eu vou fazer. Fácil não, né? Eu acho depois dos esquemas e faço bem bolado. Finalmente vindo pro vídeo, perdão aí, deu uma viajada. Cortando aqui a gravação da tela, só gravando na casa, gravando na webcam, só gravando na tela. A frase da vez desse último episódio é a seguinte. The enemy of my enemy is my friend. Essa frase é batida conhecida e todo mundo fala essa porra. Assim, é até meio, é até parecida no Star Wars com uma frase de filosofia. Porque, cara, é clichê pra cacete. É comum pra cacete. Star Wars tem frases muito fora da caixinha? Não, algumas sim, outras não. Mas essa em questão é irritante. Porque ela é muito genérica. Mas tudo bem, vambora. Então, o inimigo do mau inimigo é meu amigo. Não tem tradução errada nisso aqui. É fácil demais tradução, vai dar isso mesmo? Cavando de novo a webcam, tirando o portilhamento de tela. E o tradutor falou inimigo do meu amigo, meu amigo e ponto final. Vamos debater um pouco essa frase. Essa frase é muito problemática. Mas muito, muito, muito problemática. Primeiro, tem aqui um oponente, mas um oponente que não é conciliável. Não tem diplomacia. É um inimigo. Um inimigo é quando você está em guerra. Se você não está em guerra, você não tem um inimigo. Você tem um oponente, talvez um rival, talvez um conflito. Inimigo é quando o negócio não é o oposto do contato. É a violência. Então, eu não vejo inimigos como alguém que esteja querendo que você esteja vivo. Inimigos desejam a sua aniquilação, ou ao menos a sua submissão completa, a sua escravidão. Então, o inimigo é aquele que eu estou contra 100%. Ele não é... Não dá pra conviver, não tem tolerância, não tem harmonia, não tem diplomacia, não tem conversa. Se eu tenho um inimigo dentro da sala de aula, eu não posso ficar perto dele, porque senão eu vou bater na cara dele. Se tem um inimigo na sociedade, ele vai tentar me aniquilar. Porque ele é meu oponente, ele é um oponente violento, ele vai destruir a minha vida. Vai agir pra destruir a minha vida. Um oponente, ele pode competir comigo. Um inimigo, ele vai agir pra destruir a minha vida. Então, eu estou sob ameaça. Minha profissão tá sob ameaça, meu relacionamento tá sob ameaça. Se eu tiver relacionamento, eu tenho profissão. Minha sobrevivência tá sob ameaça, isso eu tenho na vida. Então, eu estou sob ameaça. Esse é o grau, o nível de perigo que eu corro. Meu inimigo é aquele que quer me tirar da face da terra. E eu também estou me defendendo ou atacando ele. É um conflito aberto. Se ele é meu inimigo, e ele sabe disso, porque eu tô atacando ele, porque eu sou inimigo dele. É uma via de mão dupla. Ambos estamos tentando nos matar. Não tem situação de paz. Não tem conciliação. Então, eu posso ter um inimigo sem que ele saiba que eu seja inimigo dele? Pode. Você pode ser o cara que anda pelas sombras, usa de subterfúgios e estratégias um tanto complicadas. Não éticas, é claro. Pra causar no seu inimigo que ele não sabe que é, depreciação. Depreciação é destruição. Destruir o cara. Pode ser a vida, ou pode ser simplesmente uma bomba atômica na vida dele, que não mate, né? Bomba atômica não mata. Um prejuízo muito grande na vida da pessoa, que destrua com a estabilidade, com a dignidade, com a prosperidade, com a paz, daquele indivíduo que é seu inimigo. E o meu inimigo? Se eu falo, essa pessoa é meu inimigo, quer dizer que ele tem algo contra mim. Se ele tem algo contra mim, eu sou obrigado, se eu estiver consciente que ele tem algo contra mim, ele está agindo contra mim, eu sou obrigado a agir de maneira defensiva. Então, ele é meu inimigo e eu sou o inimigo dele. Mas quem começou a agressão é que decidiu quem é inimigo de quem. Exemplo clássico da guerra da Ucrânia e a Rússia. Sabe, gente, agora todo mundo está vendo. Esse vídeo está sendo lançado na guerra da Ucrânia com a Rússia. O inimigo da Ucrânia não era a Rússia, ela era um oponente. A Rússia atacou e invadiu a Ucrânia. A Ucrânia é considerada, então, inimiga da Ucrânia. E a Ucrânia, se defendendo, vê a Rússia como inimiga dela. Mas ela vê depois que a Rússia já invadiu. Se você tem uma guerra, por exemplo, que não seja uma invasão, mas sim, chega assim, por exemplo, um exemplo bem básico. Os Estados Unidos falam assim, Rússia, eu vou entrar em guerra com você na semana que vem. A Rússia fala, beleza, eu quero entrar em guerra com você na semana que vem. Aí ambos são inimigos. Inimigos declarados. Que vão prejudicar um ao outro em todas as oportunidades. Em todas as oportunidades. Por exemplo, uma coisa que parece que é inimigo, mas não é, a Coreia do Norte não é inimiga do mundo. Ela tem sanções porque ela é um oponente incômodo. Mas um inimigo não pode estar vivo. Um inimigo não pode estar respirando, ou ao menos, em controle da sua liberdade. Se ele está respirando, ela é apenas um oponente, ele pode estar perdendo uma guerra de atrito. Que é uma guerra de competição. Então a Coreia do Norte, com as suas embargos e tal, e tal, e tal, não é o inimigo do mundo. A mesma coisa com a Rússia. A Rússia não é inimiga do mundo. A Rússia tem a Ucrânia como inimiga e está atacando a Ucrânia. A Ucrânia tem a Rússia como inimiga e está se defendendo da Rússia. Mas a Rússia, mesmo sofrendo todas as sanções do mundo, não é inimiga do mundo. Se ela fosse inimiga do mundo, ela seria atacada, eliminada e controlada. Essa é a distinção. Então a Rússia é um oponente incômodo. É um pé no saco. É uma pedra no sapato. Mas ela não é inimiga do mundo. Ela ainda está em laço de diplomacia. Ela tem um laço torto. Ela tem um conflito diplomático, talvez inexistente, sem conversas. Mas ela ainda não é atacada na sobrevivência direta. Tem a guerra por procuração, a guerra econômica, a guerra virtual de hacker. São guerras. Tem vítimas? Tem vítimas. Tem vítimas. Mas é uma guerra. Só que não é inimigo no sentido 100%. Você pode dizer que ainda não é tipo aquele inconciliável. Pode parar a qualquer momento o embargo. Pode parar a qualquer momento a guerra virtual. Pode parar a qualquer momento a guerra econômica. E aí o inimigo é simplesmente um oponente, normalmente entendido como oponente. E aliás, guerra econômica existe um tempo inteiro. Se a gente for levar a sério que guerra econômica torna o outro inimigo, o Brasil é inimigo de vários países, porque compete economicamente com vários países. E não é a fato. Diplomaticamente falando, a gente só oponente. Só competidor. Agora, se virar guerra aberta, guerra aberta é guerra de exército mesmo? Ou de usar recurso para destruir e controlar o outro, literalmente, aí é inimigo oficial, tá? Aí não é só na teoria, na prática também. Então dá para você ter aquele esqueminha de inimigos mansos que não se matam? Dá, mas aí não fica de fato com uma parte inimigo. O inimigo tem que ser fiel, tem que ser digno e cumprir a função de destruidor. Seguindo em frente. O inimigo do meu inimigo. Quem é o inimigo do meu inimigo? O inimigo do meu inimigo é aquele cara que está em guerra com alguém que eu sou o inimigo. E eu não sou apenas inimigo passivo. Ah, eu não gosto daquele cara. Eu sou inimigo ativo. Estou destruindo e em guerra com ele. Se eu estou em guerra contra a Ucrânia e eu sou a Rússia, e eu sou, por exemplo, Biela Rus, Biela Rus também tem uma treta com a Ucrânia. Ela não é amiga, no caso é amiga da Rússia também. Ela tem uma treta com a Ucrânia por algum território ali. E a Rus está atacando a Ucrânia. Nesse exemplo aqui, que não é verdade, não é verídico, mas eu estou exemplificando. Biela Rus, que é um país ali fronteiriço com a Ucrânia, vê nessa uma oportunidade de entrar em guerra com a Ucrânia, porque já estava em guerra com a Ucrânia de verdade. Estava em guerra ali no território, buscando conquistar ali o esquema ali da... de um território específico, porque era uma guerra de inimigo e tal. Aí a Rússia entra em guerra com a Ucrânia também, no caso. Aí temos dois o quê? Dois países com inimigo em comum. Estou usando o país porque é mais simples, né? Vou fazer outros exemplos se quiser. Aí o que é? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Nesse exemplo aqui, Biela Rus e Ucrânia são inimigos. Então, se a Ucrânia também é minha inimiga, a Biela Rus, que é inimiga da Ucrânia, nesse exemplo, inimigo do meu inimigo, um contra o outro. Eu estou a favor de quem? Eu estou contra quem? Eu estou contra a Ucrânia. Então, automaticamente, eu me vinculo a Biela Rus. e eu viro amiguinho da Biela Rus. Então, eu sou amigo deles, enquanto a gente ataca e maceta a Ucrânia. Nesse exemplo. Vou dar um exemplo material aqui. Por exemplo, eu tenho um cara que chifrou e está ali e minha mulher está me traindo com ele, né? Digamos que tem uma relação afetiva e monogâmica. E aí, esse cara aí me corneou. Eu sou um corno do caramba, nesse exemplo. E aí, qual a lógica? Aí, a irmã dela, que também estava pegando esse cara aí e ele traiu ela, a irmã dela foi traída por esse cara que pegou a irmã dela e a irmã dela era a minha namorada. Digamos a irmã mais velha. A irmã mais velha agora está sendo traída pelo namorado que está pegando a irmã mais nova. E a irmã mais nova era a minha namorada, para ficar mais claro. Se o meu inimigo é o cara, a gente está focando no cara, tá? O cara é o inimigo. A irmã, a gente meio que... Irmã mais nova, a gente perdoa, tá? Porque a irmã e tal, a minha paixão e tal. Estou ali vinculado com ela, gostava pra caramba dela, então não odeio ela ainda. Então, eu vejo ela como uma espécie de desvirtuosa e tal. Uma pessoa sem caráter, mas de boas. Aquele cara que estava com a irmã mais velha e agora está com a irmã mais nova é o inimigo da irmã mais velha. Ele traiu ela, abandonou ela e ela manteve uma cor muito violenta e que aquele cara morra. E eu, que estou vinculado com a irmã mais nova e estou sendo traído. E aquele cara, um lazarento, que está pegando a mina que é minha, entre aspas. Que é a minha esposa, em alguma coisa. Temos um inimigo em comum, que é o cara. Eu junto força com a irmã mais velha e faço o que contra o cara? Não sei. Mato, jogo o corpo no mar, trafico os órgãos dele para a Europa. Não sei. Europa ocidental, oriental. Europa, sei lá, Europa triste. Europa triste. Então, meu oponente, qual tipo de ação eu vou tomar para aniquilá-lo? Aniquilá-lo mesmo. Destruir o emprego dele. Destruir a vida dele. Destruir a sanidade dele. Destruir a estabilidade financeira dele. Destruir o quê dele? Vou destruir alguma coisa. E eu tenho informações privilegiadas. E eu tenho recursos. O cara também tem os recursos e as defesas dele. Ele vai se defender contra dois inimigos diferentes. Que é a irmã mais velha e o namorado da irmã mais nova. E a irmã mais nova? Que papel faz nisso? Não sei. Vamos definir. Está ali. Está ali. O ponto é, estamos numa guerra aberta. E o inimigo do meu inimigo, ou seja, a irmã mais velha, que é inimiga do cara, é minha amiga. Estamos em parceria. Eu posso até nem com a cara dela. Acho ela uma nojenta do caramba. A irmã mais velha. Sem problema. Mas nessa situação, ela é nojenta pra caramba, mas ela ainda é um recurso. Ela tem forças que eu não tenho, tem recursos que eu não tenho. E essa lógica é meio escrota, cara. E você pode pegar, por exemplo, é a Alemanha nazista e a Itália fascista. São... Não, a Itália não. É a Alemanha nazista e, por exemplo, a Noruega. A Noruega é inimiga da Polônia. E a Alemanha nazista é inimiga da Polônia. Ambos são inimigos da Polônia. Então eu sou amigo oficialmente dos nazistas? Eu, Noruega, vou virar amigo do nazista pra combater a Polônia? Não funciona. É uma metáfora estranha. Eu posso ser a Noruega inimiga tanto da Polônia quanto do nazista? Posso. É um triângulo de inimigos. Aí a Alemanha nazista é inimiga da Polônia. Eu sou inimigo da Polônia. A Noruega, ela pode ser neutra ou inimiga da Alemanha. E se a Noruega for inimiga da Alemanha, ela vai atacar a Alemanha nazista. E nisso a Alemanha nazista vai se defender. Então tem um triângulo de inimigos. Onde ninguém é aliado de ninguém. E numa guerra, não acontecem as alianças de traição, não sei o que lá. Tipo assim, tá todo mundo em guerra. Tipo os Sete Reinos da China. Sete Reinos, alguma coisa assim. Tá todo mundo saindo na mão. Tá todo mundo matando todo mundo. Aí você vê que você tá com desvantagem na guerra. E vê um cara que tá batendo em você. Olha pro cara do cara, o cara também tá apanhando de um outro. E aí, cara? Vamos fazer uma aliança? Aconteceu isso muito no Japão e nas guerras da reunificação do Japão. E muito nas guerras da China também. Da reunificação da China. Aí o cara olha. Pode ser. Por quê? Porque daí eu tenho um inimigo só. Aí eu jogo toda a minha força militar na frente de combate única. Que é contra aquele cara. E você também. Você não tem que se defender de mim ou não tem que me defender de você. Então, fazemos uma aliança onde a paz dura até que derrotemos o inimigo em comum. E lugar que isso aconteceu? Na China, na Revolução Comunista. Na China tinha a Revolução Comunista com os inimigos declarados dele que eram os capitalistas ali, os conservadores. Eles se mataram. Se matavam, se matavam, se matavam. Aí veio o Japão. Imperialista. Rebentou com a China. Destruiu com os comunistas e com os capitalistas conservadores ao mesmo tempo. Os monarquistas, sei lá o quê. Os monarquistas olharam para os socialistas e falaram ferrou. Nossa guerra já era. Vamos lutar contra o inimigo em comum? Vamos virar amiguinho por um tempo? Vamos. Juntaram forças. Comunistas conservadores e conservadores ou direita, sei lá, alguma coisa do gênero. Algo do gênero, não sei, nem sei como eu defini isso porque eu não estudo a China, eu não estudo a história da China. Contra o Japão. Contra o domínio japonês. Venceram ou perderam? Perderam. A guerra foi os Estados Unidos. Mas perderam. Mas eles viraram amigos. Por quê? Porque não adiantava mais se matar. Eles iam perder para um inimigo maior. O inimigo maior era o Japão. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Depende. Da estratégia. Depende da estratégia. Eu vou perder a guerra se eu não fizer a aliança? Vou. Então, eu tenho que reconsiderar. Eu vou ganhar a guerra se eu fizer a aliança? Talvez. Então, é mais vantajoso para mim fazer a aliança e ser amigo do cara. Ou eu vou perder de qualquer jeito a guerra mesmo fazendo a aliança? Então, vale a pena tentar sobreviver? Talvez. E depois que acabar a guerra, eu vou continuar sendo amigo do cara? Não. Na China não funcionou. Aí tem Taiwan ali e a China como um todo, que os comunistas ganharam, agora a guerra, eles bateram de frente com os conservadores, os de direita, entre aspas, expulsaram os caras de direita para a ilha de Taiwan, jogaram eles lá, dominaram o território inteiro da China e ponto final. E agora a guerra está ressurgindo e tal. Mas, a guerra voltou. Aquele que era meu amigo, porque era um amigo circunstancial, que tinha um inimigo em comum que era o Japão imperialista, agora virou meu inimigo de novo. Nasceu de novo o inimigo, como se ele sempre fosse. e volta a guerra interna, guerra civil chinesa. Então, tem muito disso, cara, e é meio surreal essas coisas. Então, eu não acho muito válido pensar no cara que é meio antiético, é sem caráter, mas é de sobrevivência, você está no desespero, você está morrendo, levando porrada. Então, você faz aliança com alguém que supere ou aliança circunstancial, ou uma aliança onde o cara não era seu inimigo de primeira, ou você quer ganhar a guerra mais rápido. tipo assim, aliança cisplatina. Vamos macetar Portugal? Vamos, vamos fazer aliança aqui entre Uruguai, Uruguai, Argentina e Brasil para macetar Paraguai? Vamos lá, vamos lá, vamos fazer aliança cisplatina, cisplatina, aliança cisplatina. Aí vai o Brasil, Argentina, Uruguai, maceta Paraguai, detona com Paraguai. A gente não era inimigo um do outro e não fez guerra depois, só tem um inimigo em comum. O inimigo do Brasil, que é inimigo do Uruguai, que é inimigo da Argentina. É o Paraguai, inimigo em comum. Vamos fazer aliança, vamos macetar o cara, genocida a população deles, beleza, macetou, ganhou a guerra, beleza, pacificou. Continua a relação. É amigo agora? Não sei. Vamos fazer amizade com o derrotado? Não sei. Paraguai, Brasil, Uruguai, Argentina, amiguinhos da América Latina. Só na metáfora de guerra que é mais fácil, é claro. Mas... E aí? Teve que guerrear a Argentina contra o Brasil, a Argentina contra o Uruguai ou algo do gênero? Não. Que é a vitória e a vitória foi a vitória. Então, nesse sentido, o meu amigo era um amigo circunstancial, sim. Eu ia ganhar do Paraguai com ajuda ou sem ajuda? Ia ganhar de qualquer jeito. Se eu fosse o Brasil, ia ganhar de qualquer jeito. Só que eu ganhei com mais facilidade. Por quê? Porque o pessoal macetou a galera e o Paraguai não sobrou nada dele. Então, foi uma vitória absoluta. Uma vitória destruidora e aniquiladora. Simples assim. não tem o que fazer. Simplesmente, assuma a derrota. A derrota. 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 Assuma a derrota. É isso. Assuma a derrota porque você já era. Você foi aniquilado, derrotado, não tem nenhum tipo de salvação. E é o que aconteceu com o Paraguai. Enfim, a lógica é essa dessa frase. Eu não gosto da frase. Eu já falei que eu não gosto dessa frase. Eu não acho legal você compactuar com pessoas que você não gosta como os comunistas com os socialistas. Os comunistas com os capitalistas, com os direitistas, os conservadores da China. Eu acho repulsivo. Só que na situação ali não tinha que ter ou você junta a galera ou você simplesmente tá fudido. E aliás, eles perderam de qualquer jeito. Porque o Japão arrebentou. Tanto é que o Japão só perdeu mesmo por causa dos Estados Unidos. E deu um monte de sacode nele e arrebentou com eles. Mas aquele esquema, mano, é complexo. É complexo. Essa frase me incomoda pra caramba. Mas é uma frase boa pra conversa. E perdão, pessoas, me estendi por 20 minutos, mas é a última frase de desfecho da quarta temporada. Eu ia falar segunda. Da quarta temporada, então tudo bem alongar um pouco mais, né? Então, essas pessoas não consideram isso uma frase válida pra ser levada ao pé da letra, mas ela é realista. Ela é bem realista. Quando você tá sendo aniquilado e violentado e brutalizado, você busca alianças. E agora, no caso da Guerra da Rússia, o inimigo o inimigo em geral é a Rússia. Por isso que fazem boicote entre aspas guerra, né? Entre aspas guerra, que é o boicote com o econômico, o boicote e a dar todas as armas possíveis pra Rússia, porque o inimigo da Europa, o inimigo dos Estados Unidos é a Rússia. E a Ucrânia tem a Rússia como inimigo. Então, o inimigo do meu inimigo, ou seja, se a Rússia é minha inimiga e a Ucrânia é inimiga da Rússia, porque você tá se defendendo da Rússia, é meu amigo, a Ucrânia é minha amiga. Se a Ucrânia é minha amiga, eu vou lá e dou 4 bilhões de armamento pra Ucrânia. Eu vou lá e dou sei lá o que pra Ucrânia. Eu vou lá e passo o boicote econômico na Rússia. Porque é isso que tá acontecendo na guerra agora. Só que é uma guerra onde não é o inimigo declarado, é o inimigo político, é o inimigo de competição, é o inimigo de par... parceiro? Não, pelo contrário. É o inimigo de... Aquela palavra que eu usei na sua competição, é de... Esqueci a palavra. Mas enfim, a Rússia não é inimiga oficial ainda. Ela não tá sendo atacada territorialmente, tá sendo atacada de outros modos. Então, ela é incômoda. Ela é um... Esqueci a palavra. É competidor, entrasse no competidor. Ela é alguém chato nesse caso. E aí sim, a guerra é só entre a Rússia e a Ucrânia, tá? Ali é inimigo, inimigo. O resto do mundo contra a Rússia não é bem inimigo. É oponente. Competidor, tá? Oponente. Então não é... É guerra aberta ainda. Não é guerra aberta. Se fosse guerra aberta, meu filho, ia ter bomba atômica pra todo mundo do lado. Aí você ia ver que era inimigo de verdade. Esse é o ponto, entendeu? Se fosse guerra declarada, a Rússia ia usar bomba atômica a rodo. E aí você ia ver que era inimigo de verdade. Então ali é só um oponente. Oponente que tá sofrendo represália. Tá? Mas é um oponente. Beleza? Só pra deixar claro isso aí. Então é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem e até a próxima frase da Rússia que vai ser de quinta temporada. Falou, Zé? Até mais. Obrigadão. E de frase de anime também, ou de mangá. Então é isso, galera. Falou, até mais.